O revendedor de combustíveis está fadado a passar por uma transição, uma mudança completa. O que você acha disso? Eu tenho duas certezas. A primeira, sim, o revendedor de combustíveis vai passar por uma mudança. E a segunda, o revendedor de combustíveis vai continuar a existir. Porque eu escuto muita gente falar, será que o que vai acontecer com o setor é a mesma coisa que aconteceu com a Blockbuster? E a resposta é não, por uma razão muito simples. Mas quando surge o Netflix, no caso específico da Blockbuster, para o cara sair da Blockbuster e migrar para a Netflix, o custo que ele tinha é o custo de uma mensalidade, é nada. O custo de transição é zero, então a transição é muito rápida. No caso dos veículos, para o cara falar, não, não, vou migrar para o elétrico, vou migrar para o elétrico. O que eu preciso fazer? Comprar um veículo elétrico. Vai acontecer? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Mas a idade média da frota brasileira são 20 anos, o que significa que vai levar muito tempo para a transição acontecer. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, eu tenho certeza que o setor vai se reinventar e vai ter gente oferecendo as novas matrizes de energia. Já está acontecendo e vai acelerar. E o segundo, eu tenho certeza que vai levar muito tempo para a transição acontecer. Obrigado.